Agora vamos direto ao vivo para os estúdios da CBN Campo Grande, onde eu falo com o Gerson Wassoff. Muito bom dia, seu Gerson Wassoff, nessa quinta-feira. Vamos falar de cursos de capacitação para jovens, é isso mesmo? É isso mesmo, Israel. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas também. O nosso destaque de hoje é na área da educação, tá? Jovens que estão concluindo ou já terminaram o ensino médio em escolas públicas aqui de Mato Grosso do Sul, escolas estaduais, então, já podem se inscrever gratuitamente no curso de capacitação profissional e preparação para o mercado de trabalho, oferecido em uma parceria aí do governo do Estado com o Instituto Proa. Ao todo são 500 vagas destinadas a jovens entre 17 e 22 anos que estão, então, concluindo o ensino médio ou também que já terminaram, não tem problema, se está nessa faixa etária, tudo certo. O processo seletivo para o curso da plataforma Proa está aberto até o dia 15 de janeiro de 2024 e a primeira turma já inicia no dia 29 de janeiro. Então, para participar, vou falar um pouquinho. Os interessados precisam fazer a inscrição no site do Proa, já tem link no portal da CBN, depois responder, então, a um questionário de língua portuguesa, de matemática e também de análise de perfil. Então, se for aprovado, esse jovem, então, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula no curso. O curso do Proa, ele tem 100 horas e é dividido em quatro módulos que preparam os alunos, então, para definirem metas profissionais e também se saírem bem nas entrevistas de emprego. Um desses módulos é justamente dando esse apoio para os jovens para a sua primeira entrevista de emprego, se preparar de uma maneira geral, então, para o mercado de trabalho. Lembrando, então, o processo seletivo na Plataforma Proa está disponível até dia 15 de janeiro de 2024, então, tem aí ainda alguns meses para o jovem fazer sua inscrição para finalizar o ensino médio ou também se interessar por isso. O link vai estar disponível no nosso portal, rcn67.com.br. E lembrando que a primeira turma será no dia 29 de janeiro. Muito bem, seu Gerson Assofi, muito obrigado aí pela sua participação. Daqui a pouco você tem um compromisso com o Tenente Martins, tá? Se apresenta e essa barba sua... Exatamente, exatamente. Eu que vou buscá-la lá no CMO, no Centro Militar do Oeste, aqui de Campo Grande. Ela já já está saindo e hoje tem um almoço especial com a galera da CBN. A gente vai almoçar com ela aqui e já já estou indo buscar ela lá, Tenente Martins. É, só a barba está alterada, viu, soldado? Vai chegar lá, barbudo lá, o Tenente não vai gostar. Obrigado, Gerson. Ótima tarde para vocês aí em Campo Grande. Amanhã a gente se vê novamente aqui na TVC Agora. Abraço!